Tinha que ter vindo de português, cadê aquele lenço, tia? Ai, eu até tropecei, rir alto, só carinha, eu falei, quem é? Eu adorei o sotaque, peraí, eu adorei a figura, perto da vida da câmera. Nossa, ficou tão miudinha. Ela era miuda, miuda. Ai, meu Deus, não sei mais rir alto, demorou assim, só uns segundos pra eu reconhecer, que ainda fez a viradinha, né? Isso tem que ser guardado, viu? Momentos icônicos desse programa. Ai, não é. Não veio ontem porque tava lá, então? Porque tava lá, gravando estérmica, lá no Querido Livar, né? Mas já gravou, já vai pro ar. Que equipe, hein? Que turma, hein? Que eficiência. Ai, que sol, viu? Nossa, o senhor ser lindo. Nossa, ontem fez um calorão, né? Nossa. Diz que fez um calorão, mas é melhor que hoje que tá chovendo. É, verdade. E a gente vai ter a pisa da uva aqui. Como vai ser? Vamos ver na hora, mas vai ser divertido. Com música ou isso. Mas será daquele nosso jeitinho. É, eu convido a Sandrinha pra participar, mas ela não disse que não. Diz que hoje não. É. Mas por mim eu colocaria a Sandrinha lá. Deve ter um pezinho de bonequinha. Ué, com boneca ela. Ai, gente, eu sei que eu tô. Vou tirar até a meia calça pra participar. Fez o pé? É? Fez o pé, depilou? Isso. Tá tudo bonitinho? Tá, tudo em ordem. Tá tudo com o dedinho, assim, ó. O diretor disse que queria chamar o Seba também pra fazer a pisa da uva, mas achou melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Porque hoje é vinho normal, não é vinho dos mortos. Se fosse, a gente ia chamar o pai dele. Seba, desculpa, Seba. Não, ele sabe, ele sabe da fama dele nesse programa. E ele mandou até vídeo, né, Serena, falando um dia aí. Lembra? É, mandou vídeo. Bom, mas vamos começar a nossa fofoquinha com bomba. Puxa, Maria. Essa aqui. Fofocona essa, né? Eu tenho a bomba e o Laya eu tenho uma bomba. Temos duas bombas, assim. A primeira é do querido Fábio Porchat. Sim, turma, vocês não sabem. O que falaram dele? Então, Serena, o problema não é o que falaram dele, o problema é o que ele fez. O que ele fez. Ah, é? Falamos outro dia que ele terminou o relacionamento dele com a Nátaly. Muito bonitinho. Bonitinho, ficaram oito anos juntos, três namorando, cinco casadinhos. Só que ele, menina, saiu num cruzeiro. E no cruzeiro, antes de terminar com Nátaly... Pra onde o cruzeiro, tia? Pra Antártida, né? Antártida que fala, né? Pra Antártida. Só que no cruzeiro ele já estava com uma namorada, Serena. Hã? Sim, vou fazer de novo, bem mexicana. Só que no cruzeiro ele já estava com uma namorada, Serena. Hã? Não creio. Sim, creia, pode criar. É isso mesmo, Léo? É isso mesmo, Léo. É bomba, bomba, bomba. O mundo acabou. E não só estava com a namorada, como não escondeu a namorada pra turma do cruzeiro. Não é que ele estava com a namorada assim. Ai, Dóia, vamos disfarçar. Não, ficava com carícias. E beços. E abraços. E carinhos. E te quero. E cositas más. Cositas más. E grafia. E ele é rápido, né? Olha. Essa é a ex? Essa é a ex-posta. Então. É. É a nova. Porque elas são um pouco parecidas. Não, mas é muito parecidas. Muito, não é? Aí, ó, essa foi a que separou. Isso. Não, não é possível, gente. Essa é a Priscila Castelo Branco. Que foi uma das finalistas. Sabe aquele concurso que eles fizeram do... Vem a ser um ex-porta dos fundos? Eles fizeram no tubo esse concurso. Foi muito divertido. Sete mil participantes. Sete mil participantes. Ela foi. Porque aquela coisa de, sabe, trabalha lá um tempo e depois vira ex, né? Porque eles vão pra novela, vão fazer outras coisas e acabam saindo do grupo. Então eles fizeram, como você vai participar e vai acabar saindo, então não é que você vai ser um integrante, você vai ser um ex-integrante. E como bem falou, tiveram sete mil inscritos e ela ficou entre as dez inscritas. E aí ela falou o seguinte, na época ali, ela falou, olha... Eu adorei, cheguei, já chorei, já vivi, só não transei ainda. Quando que ela falou isso? Falou isso bem no início, né? Mas que foi quando? Ano passado? É... Entendeu? Entendeu? E aí diz que ela foi mais contida, ela não postou. E tudo isso, Seria, pra você entender, e a turma de casa, o Lyle também, ele não estava separado ainda da Nath, ele não tinha saído a notícia. Mas então, tia, entre separar e sair a notícia, às vezes tem um tempo. Também concordo. Não é? É que o casal mesmo sabia, né? E, ó, acabou, 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 mas vamos divulgar mais pra frente, ó. Isso mesmo. E isso é o que ele fala, que a notícia... É, isso é o que ele fala. É, a notícia era pra ser divulgada depois do carnaval. Que ele também foi pego de surpresa lá no navio, quando a notícia saiu. Mas ia sair depois do carnaval? Bastante tempo, né? Mas como que se ouve uma notícia dessa, sendo que ele já estava até saindo com outra moça? E apresentando pra turma. Ô, Porchat, não subestima também a inteligência da gente. Não é? É. Ele é rápido, mas não é só ele que é rápido, né? A gente também. E vou te falar, né? Não é? E aí, assim, ai, ela não postou nada. Ela foi super... Nenhuma delas? Nenhuma delas. A esposa também não falou nada ainda? A Nathalie nada. E a Priscila, quando estava no navio, não postou nenhuma foto dela com ele. Ah, ele foi, postou e tudo? Ele, ele... Não, ele não postou com ela. Ele postou muito no cruzeiro, falando que tá. Aí a turma perguntava, ai, mas cadê sua esposa? Aí ele falava, olha, ela não veio por problemas profissionais. Ah. Foi a desculpa que ele deu. Mas ele já estava com Priscila Castelo Branco. Inclusive, peguei um trânsito outro da Castelo Branco. Culpa da Priscila. Culpa da Priscila. Olha, mas que coisa, hein? Mas, olha, mas agora, analisando bem, a Serena falou a coisa que é verdade, né? O quê? Porque, de repente, entre eles, olha, acabou, acabou mesmo. Quando vai sair a notícia? Vamos segurar um pouco, mas acabou. De repente, já nem passaram o final do ano juntos, sabe que aí tem família. Não, já passaram desde novembro que eles estavam separando. Olha lá, entendeu? Então, por isso que foi com a namorada. Porque diz que não teve cerimônia nenhuma, menina. Apresentava para a turma, ó, minha namorada, minha namorada. Para os passageiros, para os tripulantes. Mas é rápido mesmo, né, gente? Ele é muito, assim, natural. É. Ele é do jeito que ele é. E vamos falar a coisa, como são parecidas, né? É, são parecidas. Para mim, é a mesma pessoa. Pelo menos ele não tem pressa, ele tem gosto. Nossa, e o mesmo gosto, né? Que são iguais, eu achei. É meio o Neymar atrás da Bruna Marquezine, né? Que a gente sempre vê, né, Sérdida? Né, Laio? Sempre tem uma Bruna, né? Sempre são iguais, né? Assim, o rostinho. O Neymar consegue despertar a Bruna que há em você, né? Todas ficam com a cara da Bruna. É verdade. Falar em Neymar, parece que a carreira dele está meio de capeta, né? É. Ele perdeu um pênalti. Ah, é verdade. Parece que já estão querendo vender. Boa, que coisa. Agora... Esse negócio de futebol também, né? Verdade. E esse negócio aqui, falando em futebol... É, boa, Laio. Jogador de futebol, Daniel Alves, foi preso essa manhã na Espanha. Olha que notícia. Daniel Alves foi preso na manhã dessa sexta-feira, dia 20. O jogador brasileiro, ele responde a uma denúncia de assédio. Lembra da história da Boate Sutton, né? É, em Barcelona, tal, que a moça acusou ele. De acordo com o portal G1, a denúncia foi feita por uma mulher que alega ter sido assediada pelo atleta durante uma festa na cidade, na madrugada do dia 30 de dezembro. O negócio lá é rápido, a justiça é rápida. Exato. Ele nega as acusações. Daniel foi detido em uma delegacia de Barcelona logo após prestar o depoimento nessa sexta-feira. Quer dizer, ele foi lá só para prestar o depoimento. Aí, de repente, saiu algemado e preso. Se vê. A rede de TV espanhola, a RTV, afirma que o jogador saiu de lá em uma viatura da polícia que o colocou à disposição judicial. A polícia catalã ainda não explicou a razão pela qual o brasileiro foi detido durante o depoimento, uma vez que não havia um mandado de prisão inicial contra ele. Segundo o jornal Marca, o juiz vai decidir se manda Daniel para prisão direto ou se deixa o atleta em liberdade. Vale destacar que na Espanha tem um hábito diferente daqui. Os juízes podem investigar o caso antes de levá-lo ao julgamento. O que aconteceu, então? O site espanhol El Taquígrafo conta que Daniel Alves foi flagrado pelas câmeras de segurança lá da boate chegando ao local com um amigo por volta das duas da manhã. Nas cenas, eles surgem conversando, dançando com diversas mulheres. A vítima, então, é vista às 4 horas e 22 minutos caminhando até o banheiro. Depois de duas horas e pouco, eles estavam lá. Aqui não tem câmeras, o caminho para o banheiro. O jogador aparece indo atrás dela segundos depois. 47 segundos depois, só 47 segundos depois, ela é vista saindo do banheiro com o Daniel novamente atrás. Ele e o amigo aparecem deixando a boate 10 minutos depois. Após isso, diz a publicação, a mulher começou a chorar descontroladamente e sendo consolada pelas amigas que alertaram os funcionários do local. Bom, agora a versão do Daniel. Diante da confusão na festa, Daniel teria ido embora antes da polícia chegar. Que confusão? Pois é, que confusão é essa, né? Acho que é porque a mulher começou a chorar, né? Depois que ele... Bom... É. Aí, em entrevista a um programa de TV na Espanha, ele alegou estar apenas dançando e que não invadiu o espaço de ninguém. Quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro, não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca vi. Nesses anos todos, nunca invadiu o espaço de ninguém sem autorização. E 47 segundos, dependendo do que está acontecendo, é um tempão. É um tempão. E aí... Verdade, né? É uma eternidade. E aí o cara vai depor e é preso. Então, até agora, não houve uma explicação por quê. Quer dizer, me passam duas coisas pela cabeça. Ou ele confessou, né? O que realmente fez. Ou... Descobriram. Ou então desacatou alguma autoridade. Ou descobriram, porque o juiz não pode investigar. É, então... De repente, ele foi surpreendido com fatos novos na investigação. E mandou pra ele. Que justificou a prisão. Exatamente. São essas três hipóteses, né? Mas até agora... Porque ele não foi sozinho, ele foi com o advogado. Ele foi com o advogado. Então, se apesar de estar ali com o advogado, ele vai preso, alguma coisa ali, muito séria aconteceu e que foi irrefutável. Uma coisa forte, né, Seria, assim, de peso, né? Como você falou, de repente, o juiz já sabia de coisas antes, né? Já tinha investigado. Já tinha investigado. Ah, mas pra gente é muito triste. Que babaca. Pro país é péssimo. É, é péssimo pra nós. Não é, Leão? É a nossa imagem, né? Tem os eles. As histórias do Neymar, né, que circulam pelo Robinho. O próprio Robinho, né? O Robinho foi na Espanha também? Foi, acho que foi. Foi na Espanha. E agora... E o Daniel, perdão, mas o Daniel Alves tava na Copa, né? É. Então... Não, e ele foi lá para depor, então ele... Já teve aquele buchicho todo em cima do nome dele por causa da Copa. Ele tava velho pra Ike, não sei o quê. Quer dizer, isso deve ter chegado lá fora também. Mas ele foi pra depor, então, ele tava... Eu imagino que ele não esperava esse desespero. Ele saiu já algemado e botando ele no camurão. Que coisa, hein? É. Estranho, né? Muito estranho. Muito estranho. Muito esquisito. E parece que o Robinho também tá correndo um risco. Porque parece que a justiça italiana pediu o Brasil, porque se ele sair do Brasil, ele ia ser preso. Né? Porque pela justiça lá da Europa, tá. Mas parece que eles tão pedindo pra que ele seja preso aqui. Parece que tão pedindo pro governo brasileiro a possibilidade de prendê-lo aqui. Que coisa, hein? É. Coisa feia, né? Bravo! Bom, vamos falar de uma notícia engraçadinha, que eu achei divertida essa aqui, turma. Qual? Anitta. Anitta. Anitta ontem participou do Big Brother, foi a primeira atração musical ontem, né? Foi lá. Uma graça. Uma graça, foi lá. Ah, perdão. Foi junto, perdão. É que eu tô com os dias meio... Essa semana não acaba nunca, não é? Mas diz que hoje acaba, viu? Ah, é? Ah, diz que hoje vai acabar. Nossa, encontrei a Fernanda, nossa querida amiga do jornalismo. Eu falei, e aí, Fê? Tudo bem? Tudo bem, apesar de ser o dia 37 de janeiro. Eu chorei de linda. Quando eu cheguei no estacionamento, que eu, né? Chego com a cara lavada. O pessoal tava chegando com a panela, a equipe olhou pra mim e falou, nossa, Regina, o que aconteceu? Eu falei, nada, só não tô maquiada. Bom, mas Anitta participou lá do Big Brother. E aí, fez lá a apresentação dela, cantou Envolver, a turma, né? Super se envolveu. E aí, ela saiu. E como muito solista que é, até quem deu essa notícia foi a turma e ela do em-off, o Jean Teles, disse que ela saiu ali na frente ali do Kojak e foi fazer foto com a turma. Só que aí, disse que ela foi muito apressada na foto. Eu não sei se a gente tem o vídeo dela, depois você me fala aqui, diretor, por favor. Porque disse que ela fez uma foto assim, como se ela estivesse passando mercadoria no supermercado, na esteira, sabe? Tipo, passa a fã, passa a fã, passa a fã. E aí, a turma não perdoou na internet, fizeram até um vídeo, acho que, com aquele barulhinho. Ligou automático, né? Isso aí, passa o código de barra, plim, plim, plim. Não é? Não é? A impressão que ligou automático. Justamente, né, Laio? Aí, falando... Uma vez, eu levei minha filha... Porque foi uma ação comercial, né? Como é que é? Foi uma ação comercial, é. Uma vez, eu levei minha filha, pequenininha, no show de uma cantora, que até hoje eu tenho antipatia por aí. A Mara. Hã? É, não, mas fazia show pra criança, com o irmãozinho. E aí, o irmãozinho pegou minha filha no colo, ele era só filho de artista naquela noite, entendeu? Então, a gente foi tudo no camarim. Aí, ele pegou minha filha no colo, foi super gentil e tal. Fofíssimo e tal. Aí, quando chegou a irmã, a irmã fazia assim, ó. Pra fazer a foto. É. Ela baixava e fazia a foto. Eu tô vendo, eu tô vendo a cena dele como tá. Mas acho que a gente não tem vídeo. Tem vídeo desse? Ah, tem! Ah, que legal! Então, vou ouvir o vídeo pra... Nem eu ouvi o vídeo, mas já imagino que seja engraçado. Roda, faz favor! Olha aí, tá aqui de chato, hein? Muito linda! Muito linda! Richard, vai! Eu mostro a mão dela, e como você não tá vendo? Calma, calma. Gente, vai pra trás ali, ó, pra dar espaço. Calma, calma. Gente, quem já de novo vai pra trás, hein? Eu amo demais, gente. Muito linda. Olha aí, eu vou na frente com o rosto. Olha aí, eu vou na frente com o rosto. Olha aí. Olha a informação. Fala que ela não é acessível. Fala que ela não é acessível aí. Mônica, segura aqui pra mim, Mônica, por favor. Diva internacional acessível. Mônica, segura. Colocução. Acessível. Fala que ela não é acessível. Fala. Ela é acessível. Sabe o que eu senti? Que não tinha ninguém pra ajudar ela ali. Parece que ela que estava controlando a fila, né? É, ou vai ver que o produtor estava liberando a turba. Aí vai você. Aí ela fazia, já empurrava. E ela ali na van, né? Eu achei que fosse uma tapadeira e tal. Não, era a van. Na porta da van, né, Sergina? Ai, ai. Ai, com a carinha, né? Mas super bacana. Acessível. 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 E a gente tinha que ser apressada mesmo, porque imagina a quantidade de fãs. Não é? Bastante. A turba esperando lá. O show durou uma hora, mais ou menos. Olha lá. Aí, umas três. É, é. De fila. Aí, turba, sabe o que aconteceu também? Qual? O G Show conversou com a Anitta. E lembra que teve aquela história de que falaram assim, ah, o Gabriel da Casa de Vidro, que disputou até com o Manuel, que eu achava o Manuel uma graça, o rapaz. Até parecia aquele Ed Sheeran, que canta, aquele cantor. Que não entrou. Que não entrou. Entrou o Gabriel. Aí falaram, ah, porque ele já bijou a Luísa Sons. Ah, porque ele já teve um caso com a Anitta. A Anitta falou que não foi bem assim, não. Falou, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Dos participantes, acham que a pessoa que eu tenho mais intimidade ali na casa é a Bruna Grifal, mas também conheço o Fred, conheço o Guimê e conheci muito, muito, aí tem vários Jesus, muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço. Entendeu? Ah, então ela não beijou aquela tatuagem lá. Não rolou. Eu achei bonitinho os casaisinhos, assim. Eles dois. Eu gostei do Gustavo e da moça lá, da Kei Alves, lá, que também se beijaram. Eu não vi. Porque eu só assisti ontem um pedacinho. Você soube que essa Kei Alves, ela disse que antes de entrar na casa, ela esteve no Carnaval em Jericuacuária, nas férias agora, no fim de ano, em Jericuacuária. E que lá ela conheceu aquele ator, o Murilo César, que da casa é meu amigo, fazia a novela poliana, fazia o professor Marcelo. Ah, sei, o rapaz alto, bonito, bonito. Aí ela falou que pegou, não sei o que, também. Aí ele também me deu uma entrevista e aí ele falou assim, ah, é, parece que tem uma moça aí que falou que não sei o que, uma coisa assim, sabe? Não, tipo, não foi bem assim. Se peguei, peguei, não passando, sabe assim? Mas ela tá lá de namorico com o Gustavo. Mas agora ela tá com o namorico, é, lá com moção bonitão aquele lá, né? Já vem. Até já. Um minutinho, eu vou pegar no pé dela. Olha, e quando a Rilatia mexeu, mexeu literalmente, né? Literalmente. E ela voltou com outra cabeça. Linda. Fala em mexer, posso mandar um beijinho? Manda. Não, porque a escola de samba que eu fui em Redo, um tempo atrás, aí em cima da hora, tá completando hoje 28 anos, naquela região lá de Grajaú. Aquela região que é enorme ali, né? Então, um grande beijo pra todo mundo lá, pra toda a comunidade e pro meu presidente Jair de Santos, ó. Parabéns. Beijo. E, ó, agora eu vou pra uma sessão justiça aqui, meu bem. Uma babada em cima de babada, hein? Justiça dá prazo pra Belo quitar dívida de 100 mil e evitar penhora de bens. A justiça do Rio de Janeiro deu prazo de cinco dias para que Marcelo Pires, o Belo, pague uma dívida de 104 mil por atraso no pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O valor total é referente às parcelas de 2018 até 2021, que já totaliza também as multas por inadimplência. Caso não cumpra com a determinação, o pagodeiro poderá ter seus bens penhorados. O Notícias da TV teve acesso ao documento de cobrança despachado pela juíza Cátia Cristina Nascentes Torres em 29 de dezembro de 2022. O Tribunal de Justiça do Rio informou que ainda não houve nenhuma atualização desse caso desde então. O prazo começa a valer a partir do momento em que o cantor foi notificado, ou seja, cinco dias, né? Na decisão, a magistrada determinou que o marido de Graciane Barbosa efetue o pagamento das dívidas referentes a um imóvel localizado lá no Recreio dos Bandeirantes. É aquela casa, aquela mansão, que tinha piscina, que tinha lá o V no fundo, que era pra Viviane Araújo, aí que ele transformou num G pra Graciane, lembra? É essa aí. Podia ter transformado. Tinha uma outra coisa. Procurada pelo Notícias. Não me olhe, não me olhe. No Rio de Janeiro, que soma 104.714,56 centavos. Nossa, que grana. Procurada pelo Notícias da TV, a assessoria de Belo solicitou que a reportagem procurasse o advogado do cantor. O defensor, no entanto, não se pronunciou até a publicação desse texto aqui. Além da dívida com o imóvel, o Belo já enfrentou e enfrenta outras batalhas judiciais por não pagar seus credores. Em setembro do ano passado, o músico encerrou um processo que tinha na justiça por conta de um pagamento em aberto, vocês lembram, com um hospital aqui da capital paulista. O pagodeiro de 48 anos, que devia, juntamente com a sua mulher, Graciane, quitou um débito de 2.900... 2.000... 2.000... Era pouquinho. Era pouquinho. O maior desafio da vida financeira do músico, porém, parece estar longe de chegar ao fim. Há mais de 20 anos, ele foi processado pelo ex-jogador Denilson de Oliveira, nosso querido Denilson, por ter deixado o grupo de pagode soueto. Agora, olha a resposta dele. Ele foi num programa de televisão e ele falou assim, ele tem o direito de acionar a justiça. Nisso, a dívida estava em 5 milhões. Falando do Denilson. Do Denilson. Ele tem o direito de acionar a justiça. Mas a pergunta que eu faço é, por que só eu tenho que pagar? Nós éramos seis componentes e a cobrança pelo fim do grupo só vai sobrar para mim. Se dividir para os seis, eu pago. Acontece o seguinte, que o problema todo foi, eu lembro bem dessa história, o grupo soueto estava problemas. Aí o Denilson, para ajudar, comprou o grupo. Um mês depois que ele comprou o grupo, pagou a dívida do grupo e tal, comprou o grupo para ele. Aí, um mês depois, o Belo, que era o vocalista, pediu para sair. Para fazer carreira solo. E deixou um pepino na mão dele. Porque o vocalista é que segura o grupo e tal. Mas ele sabe disso. Que a importância era ele, ele no grupo e tal. E os outros apareciam menos e tudo mais. Mas já dá para entender a linha de defesa dele. É, exatamente. É verdade. Então, já em junho do ano passado, o Denilson esteve no podcast Ticaracatecast e comentou sobre a briga judicial. Não é normal esse maluco dever e viver vida normal sem me pagar. Resolveu tudo. Ele tem que chegar e falar. Qual é o seu pix? O cara é público. Vai ali e faz show. E não chega com nada. Isso não é normal. Isso é um retrato da sociedade brasileira de hoje. É, ele estava se referindo, na verdade, à sociedade brasileira. Estou falando da justiça. Isso falou o Denilson para o Belo, né? Que devia fazer o pix, né? Agora, como que eles nunca se encontram, né? Pois é. Porque é mais ou menos o mesmo. Verdade, né, Sérvida? Como que nunca se encontram? E tem aquela história, né? De que cada show que ele faz, retira uma parte da bilheteria. Mas parece que ele usou um subterfúgio para que não aconteça mais isso. Então, continua não pagando. Quando eu falei, ah, é pouquinho para o hospital, porque perto do montante que ele deve, 3 mil reais, não é nada, né? Tem uma casa aqui em São Paulo também, que ele morou e não pagou. Tem essa dívida também. Essa do hospital teve até uma história, lembra? Que entrou mais 500 reais, aí era uma cobrança indevida. Que o hospital viu que ele já tinha pago. Isso aí. Muito bem lembrado. Ele vai estar, parece que no show de aniversário de São Paulo, né? Amanhã ele está no show. É, então, quer dizer, de repente vai ter uma bilheteria boa aí. Só que isso aí, prefeitura normalmente paga com 45 dias depois, né? Não sei. Então, aos credores. Vai ser um show bem legal, entrada gratuita com ele, a Negra ali. Vai ser um show bem legal, né? Mas quem está devendo há 20 anos, 45 dias não é nada, né? Para o direito de receber. E você vai falar, ah, 45 dias, gente, 45 dias é um nada, né? Ó, e as outras histórias são todas assim. Tem o ex-produtor do grupo Pixote espalha cartazes por São Paulo para cobrar dívida de vocalista. Escreve caloteiro. Espalhou por São Paulo inteiro com a foto dele. Nossa. Vamos contar mais tarde, Lael? Nosso querido Dodô. É. Vamos? Hã? Vamos contar essas mais tarde. Tinha uma cidade de perto de Rio Preto, que você passava ali o trevo para entrar na cidade. Quando você entrava, tinha um muro branco enorme. Já contei isso aqui escrito. Caloteiros da cidade. Ah, ah, jura? Isso em Cidade Pequena é uma bomba. Nossa, uma bomba. Caloteiros da cidade. Então, para entrar e para sair, você passava pelo muro. Nossa, que maravilha. Aí pagava, ele riscava. Não apagava. Ele riscava. Ou seja, esse já deveu. Pagou, mas já deveu. Olha, que legal. Que horror. Que criatividade. Joia. É que nem gente que morre em Cidade Pequena também, né? Tem aquele, né? Na farmácia, nos lugares, aparece, né? Antigamente parecia assim, né? Nota de pesar, né? Que tinha a carinha dos difuntos. E ainda tem uma outra história do Tiaguinho também. Nossa, então é a sessão de... E tem história de muro mais tarde também. Já volto. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa.